Não foi marcado o gol não O Pedro saiu meio comemorando Porque eu acho o chute ver direto Ele tentou Ali um desvio do goleiro Agora sim o gol Gol Do Foz Cataratas G Primeira cobrança Ali de lateral Foi esperto digamos o Pedro Autorizado Passa o G Lá vem o Pedro Parte o pé direito Teve um desvio Gol Do Foz Cataratas Biel Chute forte Cruzado no Pedro A bola desviou E perdeu velocidade Aí o Biel estava atento Vem o chute cruzado O goleiro deu mole Consegue fazer ali a defesa Aí na recuperação do Dudu O time do Pato Este Luciano Passe errado Bom contra-ataque Gabriel bateu Pro gol Pega Dudu Recupera a posse de bola O time do Pato Sai jogando bem o Dedezinho Carregou Abriu na ponta direita O chute cruzado Espalma Peixe Não é só na sexta-feira Santa que ele faz sucesso No sábado também Olhando o jogo Analisando O time do Pato Vai tentando equilibrar As ações Mas saiu Jogando errado Gol Andrezinho É do Foz Cataratas Era isso O time do Pato Equilibrou o jogo Não conseguia finalizar No gol Quando finalizava O Peixe Conseguia fazer a defesa Aí a saída errada De bola Carrega a bola Levanta a cabeça Atenta o passe Passe errado Tá fora O goleiro Gol Gol Do Foz Cataratas Mais um Gol do G Deu mole Dessa vez O Dudu Pra você de novo Em cima da Maracaça Do Andrez E Dezinho Passa a meia quadra Bom passe Vem o chute Pro gol Pega Peixe Defesaça Do camisão Nº 20 Já aqui pelo Pato Tem 4 gols marcados Na competição Vem a finalização O chute Pro gol Biel Gol Do Foz Cataratas Biel É o segundo Gol dele Na partida Sempre atento É isso Que pede o O vice-campeão Da liga futsal Em 2010 Cascavel O Pato 18 19 Campeão Vem descendo O Gregory dominou A bola fugiu um pouquinho Devolveu Com o Eder Gol Do Pato Trabalhou bem demais Agora Aqui pelo Pato Contra-ataque Do Eder Ele ajeitou Com o Gregory A bola fugiu um pouquinho O Gregory foi esperto Devolveu E aí soou Mas eu acho que o Dedezinho Não finalizou uma bola no gol Ele tava bravo já Então esse é o aproveitamento Que faz você igualar o jogo Ih rapaz Que lance Na trave Era pra ser O churrasco E aí soou O churrasco O churrasco